Isso aqui é uma tirinha muito legal, que eu já recebi um tempo atrás e resolvi colocar para vocês aqui. E é como se a gente estivesse nessa situação e cheguem aqui, olá, nós somos os argumentos que desconstruíram o seu pensamento. Se você tiver um pensamento científico, é dessa forma que você vai reagir. Nossa, tantos anos defendendo um pensamento errado, ok. É assim que o mundo se desenvolve. Vocês me ajudam a formular o mais correto? Porém, se você tiver um pensamento fundamentalista, é dessa forma como você vai agir. Nós estamos aqui, já podem observar aqui que a postura, nesse caso aqui, é completamente diferente dessa postura e chegam ali para você da mesma forma. Olá, nós somos os argumentos que desconstruíram o seu pensamento. E uma pessoa que tem um pensamento fundamentalista faz mais ou menos isso aqui que esse colega aqui está fazendo, tá? Então eu convido vocês, a partir de agora, a ter realmente um pensamento científico.